Vamos nessa, né pirata? Vamos nessa Vamos sarrando, né? Vai fora, galera Tomada, porra Sarrando, porra Vai fora, jacaré Começa lá, mano, bro Escova os dentes Acordar tem que escovar os dentes, porra Também, porra Vai sair na edição, né? Ah, pô, os colegas meus Já estão Saindo pra Pra trabalhar, já Como é? Vocês aqui, agora, com o vídeo Viu? Dei parar em pé da branca Tamo aqui Você dorme demais, quem dorme em pé? Já era pra ensalagem Nada, pro menino tá ansioso Menino novo, né? Ansioso Dorme demais, quem dorme em pé? Calma, porra O baluqueiro, mano O estucunaré nem acordou ainda Tamo devagarinho aqui na BR-101 E aí, pirata Vitor Bora, bora, bora E aí, qual a emoção atravessar a ponte aqui A ponte nova de apropriar Alagoas? Demais, cara Sergipe Alagoas, né? Demais, demais, demais mesmo? Demais, cara Aí, a paisagem aí Ponte novinha, zero quilômetro aí Capaço! Ali do outro lado é apropriar E estamos agora aqui em colégio, né? Estamos de colégio Deixa o som, ó Vai quebrar a vara, cuidado E aí, pirata, essa igreja Essa igreja, será que foi da época dos escapos? O sábio com os bancos Me dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria E o sentimento frio é bagulho Mesra ponta e superação Inspira a luz quebrada Nada melhora a vacuna A vegetação no quadro Nada melhora a vacuna Você é um cara, velho Eu te amo, cara Você não é mulher não, mas eu te amo Esse é o Silvio Eu vou ter que comprar uma casa aqui Porque o amor é demais, velho É muita emoção Pode abraçar a tua Covid não, meu irmão Covid não, essa pestinha aqui Mora aqui, ó E mais embaixo Tamo aí Ai, o pé de p*** já chegou Meu filho, você ontem tava doente, né? Só pode Cachaça, o que é que não faz, né? Ah, velho, muito filóso Fecheu ser doido Fecheu ser doido, velho Aí tamo aqui, tem um cara mijando ali Aí tudo aqui É descarga, viu? Não esqueça, não É Ai, minha esposa Bom dia, bom dia Deixar ele doido, por favor Deixar ele doido Meu irmão, uma hora dizia que vai Outra hora dizia que não Esse... Ó, esse cara fala daqui Fude não, fica aí Eu falo pra ele, rapaz, ó Roberto tá doido Doido de pedra Doido de pedra Ele tá doido de pedra Mas quem me abraçou foi você, não foi ele Lógico Um abraço aqui, um abraço Um abraço que aqui é um irmão de longe Aqui, tem um novato hoje aqui Ó, Roberto ciúmes Tem um novato hoje aqui Conhecendo o Lagoa Comprida Falou em comprida, ele gosta, quer ver o sorriso? Olha lá E aí, Anthony É, tudo certo? Beleza? É o Anthony conhecendo hoje aqui Lagoa Comprida Com aquele grande pequeno homem Viu? O Diego nas costas E aqui todo mundo conhece essa bagaceira aqui Ah, então, mano Vamos lá, olha aí Molinete, olha aí Molinete 2000, é? Vai pegar cação aqui no Rio São Francisco Será que tem? Vamos nessa, galera Daqui a pouco mais vídeo aí Aê, tudo pronto? O Alberto já tá lá na frente Gostou, tá ligado? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t De nada Ele não é, babai Puta que pariu 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 É o Silvio Filmou Silvio Filmou você me salvou Cara Peguei dois tucunaré ali Os bichos tava batendo ali Os bichos tava batendo ali Ali tava pra você perder Roberto Tava batendo pra caralho ali Peguei Peguei Estou filmando Estou filmando Chama no papai Chama no papai galera Vai com uma comprida Que é o grande irmão E aí galera Pirata Roberto e Anthony Uhul Aí vou finalizar a pescarinha Deu tudo massa Graças a Deus E é só Vamos botar no Youtube Um abraço Uhul Um abraço